YouTube, ok, 1, 2, 3. Galera, por enquanto ajuste no 8.3. Perdeu o 8.3, continua a saga. O pai avisou vocês, né? O pai falou. Quando o pai fez o ombro cabeça a ombro aqui em cima, vocês não acreditaram em mim. Vocês deram risada, vocês falaram não vai chegar, vocês queriam comprar dólar. Aqui é compra, que o stop é abaixo do 80. Comprou no 8.3, 8.4, tentar levar até o 8.8, perdeu o 80, tchau e bença, velho. 7.8 é stop, tá? Ajuste, 8.3, lá embaixo, hein, cara? 8.3, mais um dia aqui, ó. Então, terceiro dia de baixa, de novo, ajuste 8.3, abaixo do 80 vira venda com alvo na mínima, tá bom, galera? Abaixo do 80 vira venda com alvo na mínima e lembrando que depois de amanhã é rolagem, ok? Dúvidas, galera? Vamos lá, o Michael. Boa tarde, Netão. Como o período no Volumet Price pode decidir na tomada de decisão para definir um suporte à resistência, por exemplo, de 30 minutos ou no dia? Cara, o do diário é mais forte, tá bom? O do diário sempre vai ter uma barra maior, mais potente. É pica, cara. O do diário é mais pica, tá bom? Para um suporte ou para uma resistência. O de menores tempos sempre são para day trades de mais velocidade, day trades mais rápidos, ok? O Guilherme está perguntando se é compra no dólar desses níveis, né? Aqui é compra, cara. Perdeu 80, perdeu 7.8, tchau e bença. O ajuste é 8.3, né? Então, compra 8.3, 8.1, stop abaixo do 7.8, parcial já ir no 8.6, 8.7, ok? E aí o stop abaixo do ajuste, tá bom? Perdeu 80, ele vai vir briscar a mínima aqui, tem que ficar esperto. O Rogério Taveira está falando, Netão, boa tarde. Vocês fazem cursos presenciais? Cara, a gente fez muito curso presencial, cara. É uma delícia. Só que agora, com essa pandemia aí, não tem jeito, né? Melhor não. Não tem jeito, tem que esperar aí, dar um tempo, que as pessoas não se sentem muito à vontade. Tá bom? O que mais? O Pedro Costa perguntou que gráfico era aquele que estava na tela aqui no Instagram. É um gráfico de ajuste exclusivo nosso, tá bom? Aqui do Põe no Bolso. O Diego Garcia, Netão, abaixo do 80 é bambu de luz? Bambu, cara. Puta, bambu forte. Quem sabe chegue naquele 5,202 amanhã, hein? Do BTG. Será, cara? Puta merda. Pode ser, cara. Pode ser. 5,285, ó. Vamos ver os pontinhos do pai. Ali, ó. 5,285. Saindo agora. E aí, se perder o ajuste, fica ruim, né, galera? 4 horas. Índice. Peraí. Vai lá, Diego. Não, pode ir. Pode ir. Cara, índice, 87 mil. A gente ficou vendido no 87 mil bastante de manhã. Deu day trade. E agora aí, chegando, ó. 88 eu vendo. Ah, moleque. 88 eu vendo. Não tem importância, não. Eu vendo. 88 eu vendo. Parciais na mão de quem comprou o dólar. Parciais na mão de quem comprou o dólar. Stop abaixo do 8,3. E deixa rolar. Parciais na mão aí. 8,7, 8,8. Vai lá, Diego. O Alma Negra tá perguntando qual que era o alvo do dólar. Na compra, Alma Negra. Cara, na compra passa a ser o 94. Ok? Se ganhar o 90, você sobe o stop para o 8,7. Tá bom, Alma Negra? Felipe Monteiro perguntando se agora que bater depois da terceira vez na mesma, pode considerar o bambu fazer um rafi. Cara, o rafi melhor é no 7,9, tá? Em vez de ser no 7,1, tá bom? O certo seria legal já chegar vendido lá. Tá bom? Melhor do que vender no 7,1. Mas na hora que voltar para lá vai ser bambu, com certeza. O Fábio chegou agora e está perguntando qual é o ajuste do dólar, Netão. Dólar, 8,3,5. Tá bom? Ajuste no dólar, 3,5. Deu uma compra 8,4, 8,5. Parcial na mão 8,7. O stop está para baixo agora. Boa. O Luiz Seguim. Netão, boa tarde. Notei que o 300 foi um ponto de brega hoje. Isso foi uma impressão minha ou teve algum motivo? Não, é preço cheio, né, cara? Então, 5,3 mil, preço cheio. Vamos mostrar lá. Olha aqui. Só uma coisa, tá, galera? Esse mercado, se ele vier para cima do 0,6 e do 10, é para sair comprado para cima dos caras. Se esse mercado subir, nós estamos comprados a 8,5. Parcial na mão 8,7, 8,8. Deixa o stopinho no 8,3. Ok? Deixa o stopinho no 8,3. Perdeu 8,3, estamos fora. Ganhou essa faixa aqui, até o nosso amigo acabou de falar, que também está o valor up, está a média do mercado. Aqui é o quê? Uma resistência agora. Se ficar para cima, cara, o alvo é lá no 40. Se ficar para cima depois do 11, o alvo é lá no 40. Então, quem comprou aqui 8,5, 8,6, parcial na mão, sobe com eles, alma negra. Stop no preço para não virar negativo e sobe com eles. Tem chance de ganhar 40 pontos para amanhã, hein? 8,9, 90, tendência primária de alta. Tendência primária de alta, os caras estão vindo. Tá? Deu para entender todo mundo ou não? 90, 96, só demos compra, hein? Só demos compra. Será que chegou a hora? Dúvidas? O Pablo Tejerizo. Boa tarde, Netão. Primeira vez no seu canal. Vim por indicação do Boa Williams, que ele te elogia muito. Mó dúvida, você usa Ficube? Cara, eu não. Mas se eu usasse gráfico, usaria. Eu uso gráfico de ajuste só. Agradecer ao mestre Boa Williams. Saudade de trabalhar com ele, cara. Manda um abração para ele. Fera demais, mestre Boa Williams. Cara, é muito inteligente, né? Para desenvolver um sistema daquilo. Acho que ele é mais louco que eu, cara. Bração para o mestre Boa, cara. Rei do swing. Trade, tá, pessoal? Não pensem em coisas ruins. Swing trade. Bração para o Boa Williams. Parcial feita na mão. Stop já está no preço. Teria nova compra de ajuste? Poderia ter. Mas o stop é abaixo do 80, tá bom? Vamos lá. A Márcia aqui está perguntando o alvo do índice. Ah, 88. 87, 870. 87, 870, Márcia. Acima dali nós vamos vender. O Guilherme no Instagram está falando. Boa tarde, Netão. Como faço para acompanhar a sua sala ao vivo? Cara, ao vivo eu estou das 9h às 11h pelo YouTube. Aqui no Põe no Bolso. Aqui nós estamos comprados no ajuste 8,5. Meu alvo é no 40. Lá em cima, tá, pessoal? Ah, esse cara está maluco, velho. Fumou. Não é assim, velho. Cara, vai chegar. Eu não fumo, pessoal. Eu não fumo. O Aniclésio. Boa tarde, Netão. Uma dúvida. Você está comprado, né, Aniclésio? Já escreve aí que eu quero saber que você está comprado ali no ajuste, que você já aprendeu. Pode falar dele. Para a sexta, qual petaxe é mais importante? Das 10h às 11h. Aniclésio. Aniclésio, você está comprado a que preço, cara? Primeiro responde o preço que você está comprado. Porra, né? Não vem com pergunta idiota que agora você já está virando um profissional, hein? Vem falar de petaxe, cara. Você quer me fuder, Aniclésio? Vem falar de petaxe, velho? Olha lá. Quem está comprado, sobe stop. Só demos compra. Por que a gente só deu compra? 2% de baixa, parou no ajuste, ficou para cima, agora era dos compradores. 10 pontinhos no ajuste. Aê! 10 pontinhos no ajuste. Dá o like aí. Se inscreve no canal. 9,3. 9,3 e meio. Sobe stop, alma negra. Sobe stop, alma negra. Quem tem dois lotes, vem de 1 a 93. Quem está comprado em dois contratos, vem de 1 a 93 aí. Tranquilo. E o outro deixa no 19, lá em cima. Com stop game, por favor, na classe. Categoria. Na categoria de compra, moleque. Jean-Philippe, Netão falando para dormir comprado, não é possível. Vou tomar uma. Eu estou precisando hoje, Jean-Philippe. Caralho, né? Deixa eu te falar, meu. E por falar em saudade, por onde anda você? Será que vai para o bola agora, pessoal? Será que vai para o bola agora? Chegou no 9,4, alma negra. Fez o trade, irmão. Vamos lá. O Fábio está perguntando onde ele consegue as informações sobre o ajuste do índice do dólar, Netão. Ajuste do dólar, das 15h50 às 16h. Dá para olhar na B3 ou aqui, na própria plataforma. Tá bom? 10 pontinhos de ajuste. Compramos no ajuste e veio. Ajuste do índice, das 17h às 17h15. Ele é feito. E por falar em saudade, por onde anda você? Por onde anda, cara? Estamos chegando a mais um final de mês, cara. Aquela sede. Os caras me deram um chá hoje ali, eu achei que tinha alguma coisa, velho. Quando é o Preza que te oferece, né, pessoal? Você não sabe o que vai acabar com você, velho. É, é meio estranho. O Diego está bonzinho. Aconteceu alguma coisa hoje aqui que eu ainda não sei, mas beleza. Dória vai liberar a partir de segunda-feira, gente, pô. Seja... Pelo menos é o que disse, hein. Espero. Vamos lá. Dúvidas, pessoal? Aqui já deu. Deu meta, né? Quem comprou no ajuste, deu meta. Stop gain ou deixa rolar? Quanta vez que eu vejo a guide, eu lembro do Ismael. De 100 em 100 a guide, galera. No 95. Pode falar, Diego. O... João Gabriel falou que está vendido no 5,292,5 para swing 3. Perguntou se isso é um bom preço. Ah, é ótimo. Pô. Saiu lá do 50, cara. Agora veio para o 92,5, quer sair no swing. Vamos lá, vamos ver com o Gabriel. É o Gabriel, né? É. É o Gabriel nosso? É o Redígulo? Não, é o João Gabriel de Lima. Então vamos lá. Olha onde o mercado veio. 933, 911, 5,845, 5,700, 5,600, 5,500, 5,400, 5,300. Mas ele vai sair vendido no swing a 5,292, cara. Pô, pessoal. Salma de paus pro Gabriel, cara. Caraca. E pode dar certo? Pode. Se dormir abaixo do 80, pode. Tá bom? Salma de paus. Mas muito inteligente. Depois de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dias de baixa, tá tranquilo. Se fosse um piloto de Fórmula 1... Ai, meu Deus. Vamos lá. O Atila aqui no Instagram. Netão, como brigou muito no 5,300, não vale uma venda talvez ali com stop curto? Vale. Aí sim, porque você tá vendendo no valor up. Tá bom? Tá até aqui, ó. Tá certinho, Atila. Aqui, ó. Tá? O stop acima do 0,5 aqui é uma resistência. Tá bom? O mercado tá pesado, né, pessoal? Só que não é local agora da gente vender. Igual o Atila, sim. Aí subiu 20 pontos, brigou ali. Se cruzar o 10, fodeu. Inverte e vai deixar todo mundo mal posicionado. Olha os players posicionados aqui, ó. Tá bom? O que mais, pessoal? 4,10 já. O Rogério. Netão, parabéns pela live e conteúdos. Uma pergunta. Amanhã será que o índice chega a 90? Bom, se vier outro, cara, se vier outro 2% lá fora, pode ser. O EWZ vier forte, pode ser. Mas nesses níveis, tá? Vamos pôr lá no índice, então. Pera aí. Vai ser legal. Vamos pôr no... Aqui. Vamos pôr no índice. Diego, dá pra jogar um pouco pra cá só? Voltar os dias. Boa, garoto. Volta um pouco mais. 12. Volta um pouco mais. Aí, 7. Aqui, abre aqui. Isso. A média dele, cara... A média dele, ele ficou brigando muito entre... Lembra? O que a gente fez? Tá nas aulas de sábado. 78 mil com 82. Escolheu o lado. Aí, agora, chegou no 88. Dessa média aqui, ele subiu 10%, cara. Tá bom, né, cara? No mês, 10%. Não dá pra abrir uma compra aqui a 88. Eu acho que ele pode ir pro 90. Acho que pode. Se vier lá fora positivo, ver essa onda que vai melhorar, eu acho que pode. Mas eu já não abriria a compra. Tá bom? Pra ter novas compras, seria aqui, ó. 83, 82. Seria o quê? Onde era a resistência, que era 82, virar suporte. Bipolaridade. Tá bom? Vamos lá. O Bravo 04. Netão, esqueceram de avisar o operador do Morgan que ele está no Brasil. Deve ter confundido com a Suíça. É foda. Uma volta... Você sabe como é que é. É só ligar o desfibrilador. Corda. O Marco Mineirinho. Neto, uma dúvida. Se eu já quiser operar o contrato N, já é possível? Já. Tem pouca liquidez, mas já é possível. Só digitar lá. Tá bom? Ou se você quiser levar o contrato N pro N de Neto, tem a rolagem. WDO H1. H1 não. É M1. M20 com N20. É só a gente ver o código da rolagem e a gente ver pra vocês aí. Ok? O Diogenes, aqui no Instagram. Netão, uma dúvida. Se voltar e perder no 75, vale uma venda? Cara, aí é Rafi. Escolha a sua, tá bom? Nosso amigo que vendeu pro Swing é 92, já tá ganhando 4 pontos. Tomou um calorzinho no 95, mas já tá ganhando 4 pontos. Vamos lá. Paula Seixas. Grande Paulinha. Boa tarde, Netão e equipe. Uma dúvida. No começo do mês, geralmente os players montam posição comprados. Caso alguma crise aconteça, no final do mês, essas quedas bruscas é para a correção? Cara, as quedas sim para a correção e eles estavam montando posições compradas. Por quê, Paulinha? Porque o ambiente político era uma merda, né, cara? Ainda é, mas agora deu uma acalmada, né? Teve a saída do Moro, que foi o que impactou realmente tudo aquilo ali no final de abril. A gente veio sofrer as consequências em maio. Agora tá acalmando, o mercado voltou para os 5,200, mas tá caro ainda. Só que toda vez que o mercado cai, você vê como a liquidez é menor? É mais difícil fazer day trade? Não tem aqueles day trades rápidos? A rapidinha? Não tem. Parabéns para a Cris Flor hoje, hein? Humilhou o Preza, velho. Puta que pariu. Prezinha ficou no chinelo. Ficou no chinelo. Então, o Wilk Rodrigues e o Marcelo Monteiro estão perguntando se o dólar voltar para o ajuste e vai ali uma compra novamente. Deu duas, agora é a terceira, cara. Galera, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. A gente não faz o day trade na hora que tem que fazer depois que quer fazer na volta e acaba se ferrando. Né? Ficar esperto. Vai lá, Digão. O Márcio Nishikawara. Netão, boa tarde. Em qual momento do dia a referência deixa de ser o ajuste e passa a ser a previsão do próximo ajuste que está se formando? Cara, só se for 15,50. Das 15,50 às 16, tá bom? O que mais? O Leonardo Leite. Boa tarde, Netão. Esses 10 dias consecutivos de queda tem relação também com o final do contrato, o WDOM? Tem. Ah, mais realização, né, cara? Renascença Escondida de 10 em 10, tá, galera? Mais realização. Leonardo Leite é o Leocádio ou não? Leonardo Leite é o Leocádio? Ou não? Não, acho que não. É Leonardo Leite, mas pela forma acho que não parece não. Não é? Ah, então não é. Achei que era o Leitinho, o brother nosso do rugby, cara. Leleco. Leleco. Acho que não é não. Se for, põe um sim. Eu não vou trabalhar vendido aqui, tá, pessoal? O Thiago Rocha. Netão, os lotes maiores são operados pelo período da manhã? A maioria. São as aberturas de posição, são os heads feitos na abertura das negociações, tá bom? O André Correia. Netão, você acredita que na virada do contrato pode mudar a tendência? Pra baixa? Ele tá numa tendência de baixa. O contrato, tá bom? Ele é o primeiro ajuste negativo dele aqui. Segundo, perdão. Segundo ajuste negativo dele. Ele virou a tendência já. Tá pra baixo. Você acha que ele vai subir? Eu não entendi a pergunta. Luiz Fernando. Boa tarde, Netão. Sou aluno do VDM5 e operava pelo gráfico. Uma dúvida. Quanto tempo demora mais ou menos pra aprender o fluxo? Cara, acho que o fluxo você vai aprender rapidinho. Não sei se você tá perguntando quanto tempo demora pra tomada de decisão. Você não tava bem no gráfico, pelo jeito, né? Mas dá pra casar os dois, tá bom? Dá pra casar os dois. O Gabriel Oliveira perguntando se o volume de price é o diário. Sim, perfeito. O volume de price é o diário. Três minutos. Mais três perguntinhas, galera. O A Brasil perguntando onde que consegue identificar o lote escondido. No book. A gente vai ter uma aula no VDM5 só de lote escondido. Bem legal. O Rafael Gentino. Netão, para realizar os trades curtos, tem que aguardar a mudança de movimento pra entrar? Depende, né, cara? Se for na tendência, não. Se você quiser realizar na tendência, não. Dá pra fazer na tendência também, tá bom? Última. A Jaqueline tá perguntando se tem algum curso em aberto. Não tem, cara. O VDM tá fechado. O VDM agora não é nem um curso. É um treinamento, né, cara? Bombom vai entrar às 17. É isso aí? Bombom às 17? Isso. Show aí às 20. Exato. Beleza. 20 ou 23? 20 e 30. O Corujão show aí. Show aí do Corujão. O que mais, pessoal? Última. Na pergunta, mas o Eduardo Notário falando Boa tarde, Netão. Comecei a casar fluxo com gráfico. Meus trades vieram melhorando muito. Muito obrigado. Parabéns, cara. Parabéns. Boa. Tomara que melhore mais. Um desejo nosso aqui, né? Phil Abrantes vai dar um abraço pra gente aqui. Grande, Phil Abrantes. E o Fábio Carino falando Boa tarde, Netão. Aluno do VDM5. Vai ter aula pra aprender a operar o leilão? Vai. Vocês gostam, né? Vai. Se eu não me engano, já é semana que vem, né? Duas aulas de leilão. Aí vai ser bem legal. Fica a sujeitada. O que mais, galera? Uma maneira pra não tomar uma hoje. Tomar uma, né, Alma? Cara, tô numa fase. Não vejo a hora que acabar esse vídeo. Sabe o que eu queria? Cara, eu queria tanto ir pra praia, dar um pulo no mar. A gente tava gravando o curso, e agora você vai dando o curso. Esse mercado estressado, né? Abril, maio. Puta, cara. Quer dar uma mergulho na praia, dar uma desencanada. Um dia. Não quero tirar férias, não, mano. Só pra ir... Só pra dar uma limpada, né, Diego? Exato. Bom, galera. Quem tá comprado, não pode perder o ajuste. Stop no preço. Tá? Quem tá vendido, já tem que ficar esperto. Se ganhar o 95, o alvo é bola 0,5. E se ganhar o 0,5 é pra cima. Se perder o ajuste, pode chegar lá no 61. Então, ficar esperto aí. Fica com Deus todo mundo. Bom descanso, galera. Tá? E a gente se vê no fechamento. Tchau, tchau. 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 Tchau.